Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foram anunciadas hoje novas regras para o financiamento estudantil. O novo FIES será dividido em três modalidades e começa a funcionar já em 2018. No total, o novo FIES vai garantir 300 mil vagas, das quais 100 mil a juros zero para estudantes com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que as universidades serão responsáveis por bancar os custos com as taxas bancárias para os empréstimos. E anunciou mais 75 mil novas vagas já para este ano. A partir de hoje, com autorização do presidente Temer, nós ofertamos para o segundo semestre de 2017 75 mil novas vagas, totalizando 300 mil contratos novos ofertados durante a gestão do presidente Temer. A publicação da portaria será feita amanhã pelo Ministério da Educação. A adesão das mantenedoras também para a proposta de oferta de vagas. Distribuição das vagas que serão ofertadas. E inscrição dos estudantes no processo seletivo regular, de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio programa FIES. E consagrando uma oferta global para o ano de 2017, de 225 mil contratos neste ano em curso. As mudanças no FIES, segundo o governo, são uma forma de viabilizar o programa, que tem um índice de inadimplência em torno de 46%. Para o presidente Michel Temer, o novo FIES vai garantir um programa mais eficiente e voltado para quem mais precisa. O FIES tem ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior. Portanto, o que fazemos é criar um FIES mais sustentável, talvez mais efetivo. Um FIES mais eficiente e voltado sempre, naturalmente, para quem mais precisa. Os estudantes de baixa renda, convenhamos, não é fácil. O cronograma desta edição do FIES deve sair nesta sexta-feira, quando será aberto o período para emissão dos termos de participação no programa. O FIES ajuda estudantes que não têm condições de arcar com os custos do ensino superior. O estudante John Matos está no último semestre do curso de jornalismo, faz estágio em uma empresa de comunicação. Ele aderiu ao financiamento estudantil bem no início do curso e garante que sem ele não conseguiria formar. Foi a única forma que eu encontrei de continuar realmente a estudar. Felipe Gomes da Silva perdeu o emprego e, por isso, teve que abandonar a faculdade de Direito por um ano e meio. Mas só conseguiu concluir o curso graças ao financiamento estudantil. O curso que eu faço é um curso de uma grande proporção. E o FIES me proporcionou terminar um curso dessa maneira de estudar o Direito. No segundo semestre deste ano serão ofertadas 75 mil novas vagas para o financiamento estudantil. E para o ano que vem serão 300 mil, sendo 100 mil a juros zero para o estudante. Uma outra novidade nas novas regras do FIES é que o estudante vai saber o valor total do financiamento no ato da adesão. Com isso, não precisará mais renovar esse financiamento a cada semestre. O governo também está preocupado com a inadimplência e o endividamento do estudante. Por isso, o aluno não vai mais poder comprometer além de 10% do seu rendimento. E em caso do estudante concluir o curso e não tiver como quitar a dívida, ele vai continuar pagando as parcelas do financiamento. Se a gente faz a seguinte pergunta, olhando para os dados da PNAD. Qual é o percentual de pessoas no Brasil que tem educação superior e não tem emprego, não tem emprego formal, não tem renda formal? Isso é em torno de 25%, 27%, que será exatamente a taxa de inadimplência programada nesse novo FIES. Então o risco disso acontecer, da inadimplência ser muito alta, vai ser baixo. O presidente Michel Temer já está a caminho da Alemanha, onde participa em Hamburgo, da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já está em Hamburgo, na Alemanha, e disse que está mantida a previsão de crescimento da economia brasileira em 0,5% este ano. Meirelles destacou ainda a queda da inflação e dos juros no Brasil. Segundo ele, há no país uma trajetória positiva e virtuosa, com a inflação e juros caindo e a economia crescendo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho